E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá. É mais ou menos uns 4 meses atrás eu comprei esse carinha aqui, o Xbox Series S, pra trazer aqui no canal e a gente fazer review justamente por conta do grande custo-benefício que ele promete entregar. Eu fiz um review muito legal sobre esse console após um mês de uso, mas ainda estava super empolgado utilizando ele, então eu acho que o review, uma análise de novo aqui com 4 meses de uso vai ser interessante. Vou falar coisas que provavelmente eu não tinha falado antes. Depois de um tempo você ter um console desse, você percebe algumas coisas que eu acho que são coisas consideráveis que você deve analisar sim antes de fazer a sua aquisição do Series S, beleza? Vou falar aqui hoje as vantagens que encontrei em comprar ele e os problemas também, porque nem tudo são flores, tá bom? Mas antes do vídeo começar, pra valer, assista só o recadinho aqui do patrocinador pra gente poder começar a nossa análise legal aí. Vamos lá! Compre seu Windows 10 Pro original na GVG Mall. É só acessar o link na descrição, clicar em Compre Agora, fazer o seu login e aplicar o cupom PC25 pra ganhar até 25% de desconto. Depois é só aplicar a sua chave quando estiver instalando o seu Windows, ou até mesmo já com o sistema instalado. E pronto, agora você já tem o Windows 100% original. Você também encontra jogos de PC na GVG Mall, jogos da Uplay, Steam, Orange e cartões pré-pagos da PSN e Xbox. Não perca tempo, links na descrição. Bom, basicamente, quando eu comprei o Xbox Series S, há mais ou menos 4 meses atrás, a gente tinha um mercado de PC que estava totalmente diferente do que está hoje. A gente tinha uns preços muito inflacionados por questão de mineração de criptomoedas e a questão ainda do Covid, principalmente placa de vídeo pra montar um PC game capaz de rodar. Todos os jogos estavam em valor, assim, exorbitante. E hoje, né, no momento que eu tô gravando esse vídeo, 4 meses depois, a gente já começa a ter mais opções de placa de vídeo, principalmente pra quem considera comprar do AliExpress. Quem acompanha já o canal aqui há mais tempo sabe que eu compro muitos produtos importados, ensino a importar. Então, pra quem considera essa hipótese, a gente já tem valores de PC competitivo. Ah, Fafá, mas você não quer falar do Xbox porque você tá falando de PC também. Porque o concorrente direto do Xbox ou é o console, o PlayStation 5, ou o Xbox Series X, né, que é o X, ou o PC. Eu acho que não tem como a gente comparar o Series S com o Series X, porque são basicamente o mesmo tipo de console, vai rodar a mesma coisa que tem no S e tem no X, só que com uma qualidade diferente, né. Também não dá pra comparar com o PlayStation 5, o PlayStation 5 é muito mais caro. Então o Xbox Series S, em questão de console, hoje ele tá num patamar único. Com relação à qualidade gráfica dos games e coisas do tipo, eu não tenho nada a reclamar, é um console que entrega uma qualidade incrível. Realmente, você comprando PC, você não vai conseguir um PC num valor tão baixo quanto o dele, que vai entregar uma qualidade tão boa em games. Isso é incontestável. Apesar de que a gente tem que levar em consideração que essa nova série, essa nova linha do Xbox é muito focada também em retrocompatibilidade de games. Então, por exemplo, vão ter títulos do Xbox 360, do Xbox One, que às vezes com o PC, nessa faixa de preço aí montado do Ali, por exemplo, de R$2.500, Você vai conseguir sim ter uma qualidade muito boa, talvez até superior em relação ao Xbox Series S e uma taxa de frame rate de FPS, uma fluidez no game talvez até melhor que um PC nessa faixa de preço pra games retrocompatíveis. Isso porque mesmo com uma tecnologia que tem no Xbox Series S, que é o FPS Bush, né, na retrocompatibilidade, que promete colocar os jogos que antes foram projetados pra rodar 30 FPS nos consoles anteriores, a 60 FPS, alguns ainda estão rodando a 30 FPS. Então, não se engane, tá, não vai ser todos os jogos que vai ter uma qualidade superior a um PC aí nessa mesma faixa de preço. Porém, em jogos da nova geração, como por exemplo Call of Duty Warzone, você tem a opção de rodar a 120 FPS, e olha, um PC pra rodar ele a 120 FPS hoje tá saindo uns R$3.800, R$4.000, por aí, como peça da China. Isso na resolução Full HD 1080p, ou você pode jogar ele em 1440p ou 4K numa resolução de 60 FPS. Um detalhe essencial que a gente não tem nada, nada, nada do tipo, nessa faixa de preço que roda as coisas em 4K, o Xbox Series S roda porque ele faz um upscaling, né, não é o 4K real, mas ele melhora a resolução 1440p, que é uma resolução bem alta, transforma ela em 4K, a gente tem um resultado bem bacana pra quem tem TVs 4K. Mas eu tô falando muito aqui sobre o que esse console tem, o que ele não tem, né, é claro que isso faz diferença na hora da compra também, né, mas isso é mais coisa técnica, né. Por exemplo, é uma coisa que também não posso deixar de falar que também é um pouco técnico, é a questão do SSD, né, ele tem um SSD de 502GB, o Series S, ele é expansível, ele tem um encaixe ali pra expansão, mas o SSD de expansão deles ali, muitas pessoas reclamam que não é acessível, que é um preço um pouco elevado, mas sinceramente se você é uma pessoa que não joga muitos jogos de uma vez, que não tá jogando ali, por exemplo, jogos de duas pessoas e tal, 502GB dá pro gasto, dá pra se adaptar a isso, né, mas é estranho sem 502GB pro console de nova geração, eu acho pouco espaço, se ele tivesse um Tera seria bem mais interessante, mas vale lembrar que ele tem a tecnologia muito boa de carregamento de jogos, o jogo carrega muito rápido com ele, nesse aspecto eu curti muito e curto até hoje quando eu quero jogar. O Xbox me ajuda muito, cara, porque jogar no PC demora muito mais pra você abrir o jogo, às vezes tem atualização e tal, e no Xbox o jogo tá sempre atualizado, primeiro porque ele sempre se mantém no estado de stand-by, então ele atualiza os jogos mesmo com ele desligado, e ainda carrega o jogo rapidão, cara, então isso faz uma diferença bruta no videogame, né, é um absurdo. Beleza, mas é a minha opinião que mudou bastante aí com 4 meios de uso nele em relação ao console. Muita gente fala da Microsoft aí, o Game Pass, principalmente pro Xbox, tem pra PC também, mas pro Xbox ele é mais completo. O Game Pass basicamente é uma assinatura mensal, tipo um Netflix de games que você tem lá da Microsoft, e ela vai liberar o acesso a uma biblioteca enorme de games pra você baixar e jogar à vontade. Tem jogos da geração anterior, tem jogos de Xbox Series S, quando lança um jogo, por exemplo, da Microsoft, ele tá lá já no dia do lançamento, como por exemplo foi o que aconteceu esse mês com o Microsoft Flight Simulator, e isso é da hora. Tem títulos como, por exemplo, Gears of War, Forza Horizon, só que eu vou ser sincero, cara, com 4 meios de console, eu não jogo tanto, eu já tô cansado do jogo da Game Pass, tem que ser sincero, pode ser que pro C não seja assim, mas eu já tô enjoado, cara. Por que que acontece? A gente tem muitos títulos, tem muita coisa legal, mas tem muitos títulos também que entrega uma experiência bem genérica, cara, e isso é um saco. Isso no PC também, tá, isso no qualquer videogame, a gente tem muito jogo genérico. Eu daria um pontinho a mais aí, por exemplo, pra Sony, se tratando dos PlayStations, porque os exclusivos da Sony, pra mim, eles fazem muita diferença no console, eu gostaria muito que a Microsoft tivesse jogos nessa qualidade. Ela até tem jogos muito legais, mas a gente não pode deixar de negar que, na grande maioria deles, eles são um pouquinho mais genéricos, sabe? Um negocinho assim, mais clichê, sabe? Eu não sei te explicar direito, mas eu acho que faz um cara de falta. E assim, eu sou um cara de pão duro, cara, porque eu não tenho coragem, às vezes, de pagar 200, 300 conto no lançamento. Mas, por exemplo, os jogos atuais, como Resident Evil Village, o Crash Bandicoot 4, que é um joguinho que eu adorei jogar, novo Assassin's Creed, Valhalla, são jogos que eu gostaria de jogar no meu Xbox, mas eu não comprei porque eu acho caro, cara. E no PC eu consigo baixar, sendo bem honesto, eu consigo baixar as de graça ali, craqueado, né? Cara, isso pesa bem, viu? Na hora de escolher o videogame, porque o console, em geral, tá? Não só o da Microsoft, pra quem gosta mesmo de jogar títulos interessantes o tempo todo, não é pra qualquer um. Você tem que ter um pouquinho de grana, ou você tem que ter amigos aí pra trocar jogos, senão não rola, sabe? Então, pra mim, assim, o que eu acho que é um ponto negativo do Xbox em qualquer outro console é a questão dos jogos, cara. Os jogos estão muito caros. Se a biblioteca da Game Pass fosse mais atlética, ou se a gente tivesse mais descontos, graças ao Game Pass já iria ajudar bem, viu? Com relação à durabilidade do console, o console tá o mesmo de sempre, mas principalmente por conta da dissipação de calor dele, e o fato dele ser branco, você vê que é um console que você tem que tomar bem cuidado também com a sujeira, tá? Senão, eu imagino o meu já encardindo. Se eu não limpar ele sempre direitinho, é um console que encarde por ele ser branquinho. Então você tem que tomar os cuidados, assim, extras com ele. Fora isso, até hoje ele tá super silencioso, o meu, ele não esquenta tanto pelo que eu vejo. É um console que eu acredito que vai ser muito durável. O meu controle também, ele tá como o novo, o negócio tá muito chique mesmo, o negócio tá muito bacana. Não posso esquecer de mencionar também que eu falei um pouco da biblioteca de games, mas a gente consegue contornar isso bem instalando o RetroArk nele. Já fiz um vídeo falando sobre isso aqui no canal. Instalei o RetroArk por meios não oficiais. O RetroArk é um emulador que ele foi disponibilizado na Microsoft Store, inclusive duas vezes já. Mês passado ele tava disponível na Microsoft Store. Basicamente ele tem uma lista de emuladores, por exemplo, Super Nintendo, Playstation 1, Playstation 2, Nintendo Wii, Mega Drive, Game Boy e uma infinidade. Tem muito emulador. E todos esses emuladores rodam no Xbox Series S. O que é incrível, realmente é muito bom. Rodam muito bem e eu instalei no Xbox Series S. E aí, cara, expandiu muito a minha biblioteca. Nesse ponto eu tô super satisfeito. Ele virou uma máquina de games, mas com relação à biblioteca nativa mesmo do Xbox, aí eu já acho que já deixa eu desejar um pouco por conta que uma hora você vai acabar comprando o jogo e vai ficar barato não. Mas pra quem curte emular, jogar um Play Doizinho, jogar o Nintendo Wii, sim, o Xbox vale a pena demais, cara. Vale bem a pena. Esse vídeo teve como foco a gente trocar uma ideia sobre algumas coisas do Xbox Series S. Umas coisas que, pra mim, eu acho que me incomodaram e mudaram um pouquinho aí, né, depois de 4 meses de uso. Ele foi feito mais pra ser como um bate-papo, trocando ideia aqui contigo e falando as coisas que eu penso. Mas se você quiser uma análise mais técnica, com roteiro, abordando todos os pontos do Xbox Series S, eu fiz um vídeo bem bacana e vai tá aparecendo aqui no card pra você. Então, eu analisei ele todo passo a passo e a minha análise ainda é a mesma, tá? Por sinal. Esse vídeo é mais uma informação extra, considerando que o valor dele ter oscilado bem pra baixo e, às vezes, a gente acha iria R$2.300, às vezes R$2.500, R$2.700. Eu acho que nesse preço, assim, R$2.500, R$2.300 tá muito barato, cara. Tá muito barato pra esse videogame. Por sinal, eu vou deixar o link dele aí na descrição, na loja oficial da Amazon, que é uma loja muito boa, onde que eu comprei o meu. E é isso. Basicamente, o meu recado hoje, ó. Se você for comprar um Xbox Series S, nos primeiros meses ali com Game Pass, se você estiver contando só com a biblioteca do Game Pass, nos primeiros meses ela vai te suprir, mas vai chegar uma hora que você vai ficar pensando assim, caraca, agora chegou no ponto que eu não tô tendo tanta coisa pra jogar. No meu caso, ainda teve ali o RetroArc. Igual vai aparecer no card aí o vídeo que eu mostrei, a questão do funcionamento do RetroArc e tal. E ele pode te ajudar também, né, a expandir de forma grotesca, né, a quantidade de jogos que você vai poder jogar no Series. Mas é importante você saber, né, que você vai acabar gastando um pouco mais com algum jogo, uma hora ou outra. Não vai ter jeito, então. Se você gosta de jogar, vai acabar gastando com o jogo. E olha, eu vou te oferecer também outra opção. Tem um PC Gamer que eu montei aqui no canal, que ele tá saindo mais ou menos R$2.800. Ele não roda jogos tão bem quanto a Xbox Series S, mas tem as vantagens do PC, que dá pra usar pra trabalhar. Ele vai rodar todos os jogos também que ele roda. Talvez com uma qualidade um pouquinho mais baixa, mas você ainda vai conseguir também vários títulos no valor mais acessível, ou até mesmo de graça, se você for uma pessoa, né, que vai baixar aí por outros meses. Você já entendeu. E enfim, basicamente é isso. Se você gostou do vídeo, você é super importante aqui na comunidade, tá super convidado a se inscrever no canal. Eu tento ser o mais sincero possível, né, com as minhas análises e tal. Às vezes eu sei que eu até falo do jeito bem desorganizado, mas é isso aí, gente. Se inscreve aí, não perde tempo. E não deixe também de assistir minha análise mais didática aqui do Series S e o PC que eu vou deixar aí na descrição. Tá escrito PC Gamer Barato 2021. Dá uma olhada nele também, que pode te agradar e você pode gostar, viu? Vou ficando por aqui. Abração, até mais. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho